Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e é isso aí, vai mudar tudo no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. Teoricamente, tá? Teoricamente vai mudar tudo no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Porque o Mark Zuckerberg, que é o dono de tudo ali, inclusive da Oculus, ele também é dono da Oculus, então ele achou o motivo do problema. O motivo do problema é o nome da empresa, que se chama Facebook. Segunda matéria que está aqui na descrição, aí você aproveita e faz o que? Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui do canal. Em crise, o Facebook planeja um reposicionamento de marca já na próxima semana. A empresa de Mark Zuckerberg vai mudar de nome com um foco no metaverso, o que deve ser anunciado no próximo dia 28 em conferência anual da companhia. Metaverso. É... Metaverso. Entendi, entendi. Acredita-se que o novo nome está ligado a Horizon, um novo produto apresentado em agosto que consiste em um mundo virtual, acessado pela plataforma Oculus. O Facebook deve apostar em tecnologias de realidade aumentada e virtual para ser mais que uma rede social. Então, segundo o que diz aí, o Mark Zuckerberg quer apostar no metaverso para ser mais que uma rede social. Vai mudar o nome, de Facebook para Horizon. É, só bagunça. Será que vai dar certo aí? Diz aí no comentário. Será que isso aí vai dar certo? Será que vai mudar tudo realmente no WhatsApp, no Instagram e no Facebook? Será que é esse o problema? Diz aqui nos comentários, diz aqui embaixo, beleza? Embora o Facebook esconda, é possível entender o metaverso como um grande projeto que une conceitos de realidade aumentada, uma tecnologia que permite sobrepor elementos virtuais a uma visão da realidade, e realidade virtual, que permite uma imersão em um mundo construído virtualmente semelhante ao Second Life. O projeto do metaverso foi anunciado por Zuckerberg em julho deste ano. Faremos uma transição para as pessoas que nos veem como uma empresa de rede social passarem a nos verem como uma empresa de metaverso. Pessoal, então ele quer ser aí visto como uma empresa de metaverso, né? Uma empresa de realidade aumentada e realidade virtual. Por que é que não cria outra empresa? Não seria melhor? Não sei. Quer mudar o visual que as pessoas têm do Facebook? Isso não vai mudar. Pode se transformar em Horizon, pode se transformar no que quiser. Vai continuar sendo o Facebook. Acho que a mudança de nome não vai adiantar em nada, mas vamos lá. O Facebook enfrenta graves acusações de Frances Haugen, ex-executiva que acuda a empresa de disseminar discurso de ódio e notícias falsas para aumentar a sua margem de lucro. Haugen testemunhou no Congresso dos Estados Unidos contra o Facebook, cujas ações caíram mais de 12% desde então. Agora me diz aí, se chamando Horizon vai tirar as acusações da Frances Haugen? Não vai mudar nada. É verdade. Neste sentido, o rebranding busca também reverter a queda de credibilidade e reputação da gigante de tecnologia, que detém também o WhatsApp, Messenger e Instagram. Tá bom, ao meu ver, pode se chamar Horizon, pode se chamar Mouse, pode se chamar iPhone, pode se chamar o que for. Se continuar sendo o Facebook comandado por essas pessoas que são o Facebook, vai continuar sendo o Facebook, vai continuar com a mesma reputação. A não ser que eles querem que as pessoas esqueçam, né? E vamos esquecer tudo o que aconteceu, a gente esquece o que aconteceu e agora é tudo Horizon. Olha aí, gente, agora sim, é tudo Horizon, tudo perfeito. O Facebook ainda foi condenado pela justiça dos Estados Unidos a pagar 14 milhões de dólares por negar trabalho a cidadãos estadunidenses. A empresa teria reservado as vagas a imigrantes com vistos de trabalhos temporários em 2018 e 2019, de acordo com a CNN. A matéria vai estar aqui na descrição, beleza, gente? Mas na minha opinião, né, na minha humilde opinião, por exemplo, a Apple começa a fazer besteira, né? Tem várias condenações com um monte de coisa lá. Aí a Apple passa a se chamar pera, né? Deixou de ser maçã para pera. Vai mudar alguma coisa? Não. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário aí também se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho